Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Final de sexta entregando conteúdo pra vocês? Pois é, a gente aqui tem seriedade com o conteúdo, tem entrega de verdade com o conteúdo, e eu espero que vocês estejam gostando das nossas análises. Tô ligado que menos gente tá vendo essas análises recentemente, mas quem puder ajudar com o like, se inscrevendo no canal, é muito importante pra gente desmembrar esse Atlético de Martim Varim. Rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre um jogador que vem sendo muito importante nessa campanha do Atlético nas Copas, tanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana, dá pra dizer principalmente na Copa Sul-Americana, mas não dá pra descartar também na Copa do Brasil, que é o Christian. E é muito interessante esse momento do Christian, porque é um Christian que vem se reinventando, né? O Christian de 23, que pra mim é a melhor versão do Christian, foi o momento onde o Christian, cara, chegou mais perto de assumir o papel de protagonista no Atlético, naquele lado esquerdo ali do time do Wesley Carvalho, sendo um belo de um construtor, gerando situações de gol o tempo inteiro, fazendo o Atlético jogar, dando passo em profundidade, se aproximando sempre pra construir, fazendo aquele lado esquerdo ali funcionar quase como cérebro da equipe, ele não é o mesmo Christian da temporada atual. O Christian da temporada atual, ele entra no time com a chegada do Varini, e ele entra no time com a intenção da gente ter um meia de mais capacidade técnica, ter um meia com mais capacidade de retenção de bola, mas também com pegada. Porque o Christian, ele tem um papel tático, que é um papel tático de um volante que vira meia e um meia que vira volante. Então, ao mesmo tempo que o Christian tem liberdade de chegar na entrelinha, o Christian tem liberdade pra pisar na área, é um Christian que, sem bola, em muitos momentos ele vira nosso camisa 5. Então, é uma configuração tática completamente diferente da temporada passada. É uma configuração tática completamente diferente do momento que ele mais se destacou. E eu não tô achando que o Christian vive um momento maravilhoso, porque eu sinto muita falta desse Christian com o instrutor. Eu achava que com os Rappelli ali, eles iam interagir mais, eles iam conseguir criar situações de gol de maneira mais tranquila, ia fazer o meio campo ser um setor mais protagonista. E o Christian acho que vem deixando a desejar nesse sentido, acho que o Christian vê o surgimento do João Cruz, que é um belo de um construtor, questão de rotação de bola, questão de circulação, dá bom ritmo ao jogo, ter bons passes, ter boa capacidade criativa. E ele não vem entregando tanto nesse momento. Só que o Christian tem essa carta na manga. O Christian hoje, pelo Atlético, dá pra dizer que é um falso 9? Sendo que o Atlético tem um 9, porque um falso 9 é uma alternativa quando você não tem aquele centroavante. O Christian vem fazendo esse papel de falso 9 porque tem o Maestriani também. Ah, Tiago, como assim por que tem o Maestriani? Exatamente isso. O Maestriani tem um papel muito importante nos gols do Christian. Podem pegar pra ver. O Maestriani é um cara que dentro da área sempre atrai olhares. Quando você vai pegar um Belgrano da vida, você não acha que o analista do Belgrano olha e fala putz, esse cara tem 19 participações em gol só pelo Atlético na temporada. Esse cara tem 27 participações em gol na temporada se conta com o América Menino. Então, óbvio que tem uma setinha de alerta pro Maestriani. E o grande ponto é o Maestriani atrai olhares, libera espaço, libera atenção. E o Christian vem sabendo agir muito bem a partir desse cenário da zaga tá focando no Maestriani. Então eu posso infiltrar e finalizar. Eu posso me posicionar aqui entre os dois zagueiros e finalizar. porque o Christian, ele não fica disputando com o zagueiro pra cabeça e a bola. O Christian é um jogador traiçoeiro. Os gols do Christian são o Christian surgido como elemento surpresa. O zagueiro acha que não tem ninguém ali do lado e o Christian aparece ali e finaliza. O zagueiro não acha que não tem ninguém do lado, o Christian chega ali e tem uma capacidade de surpreender a todos, inclusive o goleiro. Então acho que essa que acaba sendo a grande carta na manga do Christian porque o Christian não é uma referência. O Christian, ele surge na área. O Christian vai se escondendo, vai se escondendo, vai se escondendo, vai se escondendo até que de repente ele tá ali finalizando. Ontem a gente também teve o Eric fazendo esse papel, né? O que mostra também que essa pisada do Christian na área não é por acaso. Não é porque o Christian é bom nisso. O Christian, ele pode solucionar muitos problemas pra gente, muitos jogos pra gente. Nesse sentido. Me vem na cabeça, talvez o jogador que tenha feito melhor isso no futebol brasileiro nas últimas temporadas, que era o Paulinho do Corinthians. Quantidade de jogo importante que o Paulinho destrancou pro Corinthians só nesse movimento de aparecer como elemento surpresa, infiltrar e finalizar, é um absurdo. Mas você tem que entender que isso é uma ideia do Martim Varinho. A gente tem que entender que nada agora é por acaso no Atlético. Por exemplo, o gol do Christian contra o Corinthians, eu acho que era uma situação meio ocasional. Era uma situação ali que o jogador, ele se sente confortável pra fazer isso. A partir de agora, pra mim tá muito claro, o Atlético ataca de fora pra dentro. O Atlético faz a bola e chegar no último terço pelos lados, seja com ponta, seja com lateral. Costumava ser com ponta, mas quando os pontas não entregaram, a gente já teve Godoy participando de gol, a gente já teve Esquivel participando de gol. Então os laterais também estão entregando essa participação clara e cristalina. E cara, no final das contas, esse volume que o Atlético chega pelos lados, sempre chegando, sempre tendo essa opção de cruzamento, o Atlético precisa ter a área preenchida. O Atlético precisa ter essa pisada na área. Tanto que você já teve o Mastrano fazendo gol assim, tanto que você já teve o Zappelli fazendo gol assim, tanto que você já teve o Eric fazendo gol assim, e agora você tem o Christian fazendo gols recorrentes assim. Então o Christian, ele faz parte de um processo que começa lá no goleiro, numa saída de bola mais cadenciada, aí você faz a bola chegar no volante, o volante vai chegar no meio, o meio vai chegar no ponta, e o ponta cruz para ter sempre essa área preenchida. Então olha como é a importância do Christian para a ideia ofensiva de jogo do Varim. Olha como a pisada na área do Christian condiciona o jogo do Varim. Mesmo não sendo o Christian de outros momentos que a gente elogiou tanto, que era esse Christian mais construtor. E volto a dizer, ainda pode tocar mais na bola, ainda pode ser mais influente nas construções, ainda pode ser mais influente no que o Atlético precisa para ser um time de uma rotação de bola melhor, de mais posse de bola, se sentir mais confortável atacando. Eu acho que o Christian pode oferecer isso tudo. Mas paralelamente a isso, o que eu trago aqui para vocês é que o Christian é um jogador que o que ele vem entregando agora é foda. No final das contas, o mais importante no futebol é o gol. E cara, é uma jogada muito difícil de marcar. Porque eu volto a dizer, o Christian se esconde para entrar nessa condição de finalização. Então quem tem que acompanhar o Christian? É o zagueiro? É o volante? Que na teoria era quem está marcando o meio do Atlético? Então o Varílio tem uma jogada que confunde muito a marcação dos caras. É natural que ao longo da competição, ao longo das competições, essa jogada fique um pouco mais marcada. Mas aí é interessante a gente ter alternativa com o Christian, como por exemplo o Eric pisando na área ontem. Sabe? É sempre importante você ter muita gente na área. Sempre muito importante. Por isso que eu falei para vocês antes do jogo que eu entraria com o Julimar para ter sempre o canal pisando na área. E assim, não basta só pisar na área. Jogadores que saibam pisar na área. Por isso que eu faço essa brincadeira com o Christian. O Christian faz um papel de falso 9 no Atlético no sentido de estar ali para finalizar como 9. Mas a função é completamente diferente. E ele só está ali para finalizar também por causa do 9. Valeu pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Agora deixa eu ir tomar minha cerveja. Tchau. Tchau.